Você sofre com o excesso de peso? Descubra agora o segredo que mudará isso. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Você que é novo por aqui já vai se inscrevendo e ativando o sininho para sempre ficar por dentro das novidades. Hoje iremos abordar um tema que é uma busca constante para muitas pessoas, a eliminação do excesso de peso. Se você está cansado de se sentir preso àqueles quilinhos a mais na balança, de lutar contra a falta de energia e de não se reconhecer mais no espelho, você veio ao lugar certo. Neste vídeo de hoje vamos abordar uma receita simples e fácil de um suco que vai ajudar você com o seu problema de excesso de peso. Este suco é uma combinação de ingredientes incríveis. A maçã verde que é conhecida por sua capacidade de auxiliar na digestão. A laranja que é repleta de vitamina C para fortalecer o sistema imunológico. E a couve que também é rica em nutrientes que podem contribuir para a perda de peso. Ao incluir esse suco em sua rotina, você não apenas pode controlar a pressão arterial e promover a saúde cardiovascular, mas também experimentar um aumento na sensação de saciedade, o que é fundamental para alcançar seus objetivos de perda de peso. Além disso, ele contribui para a melhora da saúde óssea e o fortalecimento muscular, proporcionando uma base sólida para seu corpo. Rico em nutrientes, esse suco atua de maneira eficaz na redução da gordura abdominal, enquanto aprimora a saúde da pele e dos cabelos. Juntos todos esses benefícios irão melhorar sua saúde e qualidade de vida. Agora veremos a melhor receita do suco que ajudará você na eliminação do seu excesso de peso. Ingredientes Uma maçã verde Uma laranja Uma folha de couve Um limão Um copo com 500 ml de água Modo de preparo No liquidificador você vai colocar toda a maçã verde cortada e picada em pedaços bem pequenos. Em seguida a folha de couve também picada em partes bem pequenos. Depois você colocará o suco retirado da laranja. Agora com o auxílio de um espremedor você vai retirar o suco do limão no liquidificador. Se você não tiver o espremedor também pode retirar o suco espremendo com a mão mesmo. Por último, você colocará água no liquidificador. Após colocar todos esses ingredientes você deixará bater por cerca de 3 a 5 minutos. Formando assim um suco extremamente consistente. Acreditamos que você já entendeu que esse suco é repleto de benefícios. Mas o que não podemos esquecer é que os seus ingredientes também são repletos de benefícios. Como por exemplo, o limão é uma fonte rica de vitamina C, fortalecendo o sistema imunológico e melhorando a digestão. Além de ajudar diretamente na perda de peso, ele contribui para a saúde da pele, promove a hidratação corporal e beneficia a saúde cardíaca e respiratória. A maçã verde tem uma pequena quantidade de calorias e é abundante em fibras que favorecem a digestão dos alimentos. Rica também em vitaminas, ela melhora também diretamente a saúde dos ossos e dos músculos. Além disso, atua na redução de peso e na manutenção da pele saudável. A laranja é um dos melhores remédios caseiros para a regulação da pressão arterial e também para a redução do colesterol. Ajuda na prevenção de pedras nos rins, mantém e melhora a saúde dos olhos. A laranja atua diretamente na redução do risco de acidente vascular cerebral, popularmente conhecida como AVC. Não esqueça de deixar a sua opinião nos comentários. Também não esqueça de recomendar esse e outros vídeos do nosso canal. Esperamos que você tenha gostado de conhecer os benefícios do melhor suco para eliminar o seu excesso de peso. Desejamos a você um grande abraço e até o próximo vídeo.